Ora vamos lá, a jogar um pouco zombis Vamos experimentar aqui os zombis A ver o que é que... O que é que isto tem de diferente Nivelar aqui se calhar... Se calhar vou tentar já nivelar até ao máximo O que é que é isto tem? O que é que é isto tem? Colocindo a arquidinha no máximo em presença Vamos dar uma notificação... É a minxame... É a minxame... É a minxame... Eu vou deixar este poder Seria que nivela esta arma aqui Vamos experimentar isto aqui... Vamos experimentar isto... Já experimentar isto... É... Caramba... Deve ter mirado... É... Deve ter mirado... É... 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 Você e eu... Enquecem os ativos... A e então hexadas carreiras É uma enconte de este discinho저�ivo Atenção, nós precisamos enviar uma mensagem para o Dark Ether Será que isto ainda tinha muito conteúdo aqui a parte dos zombies? O cara são passeios portais e o cara se ainda tinha muito conteúdo ainda O roador tinha mais Um órgão vai encontrar um lugar ruim entre as dimensões Fique perto, nós vamos nos protegermos Se enviar uma mensagem para os meus alunos em o Dark Ether Ensure-se que é possível Estou falando sobre os seus braços, mas vocês não estavam realmente usando eles Oh, meu Deus Atenção Será que esta mira é mesmo assim? Estou vendo esta... Atenção 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 O que é isso? Oh, man. Combinai Oh Oh Let your friends come out of the car None can stand against me And now to make another orb The enemy of my enemy I just hope the saying is true Oh Oh I think we have a fire here Wait 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? É que eu estava dando dois. You won't be chugging for hats again Oh, 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 oh The powers are off today I am stolen power Delectable Oh, I could curl up and sling Easy Easy Remember demons, not to bite the hens that feed you Not to bite the hens that feed you Look around you, see what you've done to that little blockade Oh, this is good This table can transform trash into treasure Get busy, my friend Arrivederci, monster brains You are cool You are cool You are cool You are dead You will enter my command Up 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 Slow Não, 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 não. Não, 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 não. Belica e eu recrutam novos alíos do Dark Aether. Cortifex tem tantos inimigos. Você não faz o seu silêncio. Não, 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 não. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu acho que é o nosso antigo, mas não. Eu vou atacar você! Você é de mentir, Atos! O que é que eu estou fazendo? Eu falei sobre o seu braço, mas você... Você não era realmente você! Ah... Ah... Cando... Cando... Ele é muito fracamente! Ele está ligado! Ele está ligado! Eu vou matar a table, Outro, 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 Outro! Eu estou ligado! Ah Ah So you sent your message So what? No one will answer Do you wanna know? We don't have time But someone will respond Let us hope whoever answers Is not worse than court effects You are unstoppable But should you choose to rest Summon a rift portal More on that later Sorry about your brains But they weren't really using it Once you have enough fighting Try to rotate the other fountain If only I could introduce them To my old voice coach You learn to fight with anything In the resistance That one Summon a rift portal Once inside it You can rest Streaming my Stop talking I am not ready for your attack I am not ready for his attack To my own Use the attack As soon as the attack In the attack As soon as the attack As soon as the enemy The attack As soon as the attack As soon as the attack Nada It is time to bid your toy soldiers Auf Wiedersehen At this time I'm on the top And the crap Excuse me, but fuck off Professor, it is time to bid your headshot They quickies into their software It's a rifle It's a rifle Arrivederci, monster brains Oh, you tedious screaming little shits Professor, it is time to bid your toy soldiers Auf Wiedersehen Professor, you won't be shopping for hats again Professor, you won't be shopping for hats again Professor, see what I've got Von Leist? Professor, take a closer look Professor, take a closer look Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele está bem e não é o que eu me enxergo. Eu vou me enxergar. Ele está bem. Eu não sei se é o que eu estou fazendo. Eu vou me enxergar. O que é isso? Time to keep fighting without a head, no? Sorry, big guy. You're not my type. Cri-Cri-Cri-Tac. Em minhas mãos, qualquer arma não é tão difícil. Apenas parecem secar e cirurgia, mas é um negócio ruim. VW 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 VU VW 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 O que é que esta casa não dá aqui? WTF carmel? Tá vendo que esta casa não dá aqui Eu não queria nem mais Eu não queria mais Já que é para escolher Eu acho que a gente cobre aqui mais uma caixita Parece dar uma arma melhor Cada pistola é uma cagada É uma cagada Eu vou cair eles em uma cagada Se eu puder Não, 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 não Huh? We are going to kill some bugs We are going to kill some bugs here I'll kill some bugs here I will kill some bugs here I will kill some bugs here I am not sure I am not sure O que é isso? 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 Tá vendo? É? Tá bem Eu acho que já consigo equipar o level máximo, mas isto é pouco contido ainda, isto é um pouco mais contido. O outro Cold War tinha pouco contido. Mesmo de cenas de fios que se pode fazer isto aqui. Eu acho que ele é quase tentando até mim. Parece que é um Veta Fire. Oi, oi, oi oi, oi, oi Whadda caso? O que é isso? 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 É igual a liberdadeção de 주는 ataque. O azul daqui nada não faz nada O azul daqui nada não faz nada O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 Acho que... Ai, ai, ai. Acho que já tenho também o máximo então... Acho que é o 4 nada mais. Antes já vi até o 5 mano. Não vou botar doer O que é melhor? O que é isso? Elika e eu estamos recrutando seus alíseos de D'Arx. Primeira partida aqui. Consegui-me uma bacala ali. Acho que tem um jeito feio da Adama. Tem uma shot que eu não quero ver. Não, não, não. Eu me amarei? Ou, tipo, prata? Eu me amarei! Eu vou me amarei! Eu ia o alíse, se eu pudesse. Você me amarei, eu não sei. Eu vou me amarei. Segui o alíse. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Eu ia fugir meu... Porra, mano. É, eu vou te cuidar, mano. O próximo passo é o fim de uma conquista. Eles tentam batalhar, meus papéis. Tivem isso para eles! Faça sua face, Revenen. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu vou te dizer! Você está com a cabeça? Você está com a cabeça! o que é isso? o que é isso? A gente tem que dar voz, seu time. I remember when a stone was ammo. Humans have come a long way. Mine's over a locker? More like a splatter. Don't get to touch me. Goinals, feel my wrath. Don't remember the purpose of our mission of AIMS. Yeah, right now. I like having options. I'm alive. I'm alive, ready if you want it to. Habitation is moving. That didn't go how you did it, girl. Sheesh! I deserve this! I'm alive. I'm alive. I'm alive. I like to accessorize. I'm alive. I do think I like this other head. I love it. I love it. I'm alive. Ah, e a gungie bag é um grande! Sorry, big guy, you're not my guy! Muito bom, I can always trade up later! Not that I can always trade the best... ...but once you're dead, you will answer my commands! Oh, only I can even use it to my old voice, Kong! O que é isso? Vou para outra coisa ou não? O outro O outro O outro Falta mesmo aquele ali para conhecer Vamos fazer mais um Mas antes vou comprar Tem boas de sanas aqui O outro Ingenioso Bem feito Fogo Eu por falta aqui no combo A força durada era perfeita O outro 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 Eu vou destruir eles todos messeis! Eu vou destruir eles, monstero-brains! Ok, você tem que me! Nunca mais! Não é? Mandate-me! Fatilhante! Ficou-se a um... Ficou-se a uma ligação, homem! Ficou-se a um. O que é isso? O que é isso? Vamos esperar que alguém responde não seja pior do que Cortifex. Cortifex steals a nossa poder. Take it back! I'll lead us to an arbalest. He'll know what to do. He raped your face! You are fools to do craftspitting. You will answer my commands. You test my patience, mortals. Now, pay the price! You are fools to do craftspitting. But once you are dead, you will answer my commands. Just do this. Sed comber. I'm sorry about your brains to switch. I've just got to fight you and you want, baby. Fire EmOT力! No! Yo não consiga com essa Lectión 360. AoRena Amor, amontem- turnaround. Take it back! Tu controlar batata, eu virozzar. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que vou dar ex-file Aqui já tem tudo o que quer Mata 52 Vámonos 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 Leave their backs exposed Bonus points You won't be shopping for hats again Ow, they're faster than they look You won't be fighting without the head, no? Not my first dance with a suicide bomb At the end, they fall for the oldest flooding agency Fire doesn't matter, more like splatter No one calls me and leads to tell these things Oh boy, you know you have it coming I'm not mad at all, but you really see Wait for your break, Revenant I'm not mad at all, but you are not mad at all I'm not mad at all, but you are not mad at all Just don't need anything else You won't be there You've got nothing left I don't have something else You just need to do this Oh my goodness I can't work I can't speak You still need something? Se inscreva no canal 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 E aí